Olá, eu sou Zestégio, informei em História no Semestre Letivo de Ciclamentar, e hoje vou apresentar a pesquisa que fiz pelo PIBIC voluntário entre 2019 e 2020. O título do projeto de pesquisa é A Bahia na Monarquia Hispônica, entre 1580 e 1640, e nele eu fui orientada pela professora doutora Juliana Torres. Como dito no título do projeto de pesquisa, a princípio a ideia era pesquisar de maneira geral sobre a monarquia hispônica na Bahia, mas conforme ela foi se desenvolvendo, o objeto foi se delimitando. Durante a pesquisa bibliográfica, me deparei com poucas obras sobre a invasão holandesa na Bahia, e ao procurar fontes sobre esse tema nos arquivos online, me deparei com diversas relações de sucesso escritas tanto sobre a invasão holandesa quanto sobre a retomada feita pela coroa hispônica. Assim, esse se tornou o tema central da pesquisa e, consequentemente, dessa apresentação. No ano de 1580, a crise dinástica em Portugal, provocada pela morte precoce do rei Dom Sebastião, levou Felipe II da Espanha a governar o país. E, apesar de ter continuado com o reino separado, tornou-o subordinado à Espanha até 1640. Esse período ficou conhecido como União Ibérica. Não só Portugal se tornou subordinado à Espanha, mas também suas colônias ultramarinas. Sendo assim, diversos fortes foram construídos no final do século XVI das Capitanias, para que auxiliassem na proteção e conservação dessas terras. Salvador possuiu importância naquele período, pois era o centro jurídico e administrativo de toda a colônia, e também centro da administração religiosa, além de ser um porto comercial valioso, e por isso foi a capital com o maior número de construções. Os fortes foram construídos já prevendo possíveis ataques inimigos, as potências europeias que aspiravam os territórios e riquezas conquistados pela Espanha. No ano de 1624, uma grande armada holandesa, composta por 26 navios e cerca de 3 mil homens, chegava a Salvador, com o objetivo de conquistar a cidade. A armada obteve sucesso com muita facilidade. O domínio holandês durou cerca de um ano, até a monarquia hispônica organizar a maior armada à cruz da Atlântica até então, contando com 56 navios e mais de 12 mil homens. A viagem dessa armada até a Bahia ficou conhecida como Jornada dos Vassalos, e foi organizada sob a lógica de sucerania e vassalagem, uma vez que os fidálogos se avistaram para embarcar e ganhar boas graças do rei Dolfo Ip IV. As batalhas que ocorreram tanto na queda quanto na reconquista de Salvador, se tornaram alvo da curiosidade da população europeia. Para que as notícias do ocorrido na Bahia fossem devidamente propagadas, foram escritas diversas relações de sucesso, que eram uma espécie de notícias, que podiam ser tanto breves quanto extensas, manuscritas ou impressas, e além de serem usadas como informação para o público em geral ou como modo de relatar algo em específico, eram também utilizadas como meio de propaganda política pelos monarcas, que poderiam encomendá-las. As relações, no período moderno, são dotadas de uma importância singular, para divulgação de notícias e formação de opinião pública. As relações de sucesso escritas sobre os acontecimentos de 1724 e 1625 na Bahia se encontram nessa ótica da opinião pública, e eu selecionei duas das relações que foram pesquisadas para trazer como exemplo. Uma delas, a relação da perda da Bahia por Francisco de São João, descalço de São Francisco, o autor relata sobre a queda de Salvador, começando com as mensagens que o então governador, Diogo de Mendoza Furtado, teria recebido, alertando-o sobre o iminente perigo que a armada holandesa que se aproximava representava. Essa relação especial dá destaque ao bispo Dom Marcos Trecheira, e as ações que ele teve após a queda de Salvador, organizando um arraial dos fugitivos, e ainda sua tentativa de tomar a cidade com essas pessoas que aderiram à sua causa. A relação de jornada dos vassalos da Coroa de Portugal para se recuperar a cidade de Salvador, na Bahia de Todos os Santos, tomada pelos holandeses, foi uma relação impressa e publicada em Lisboa, com aval do rei Felipe IV, e é possível notar em diversas passagens um intento para construir uma imagem positiva perante a opinião pública. Nela, é narrada como foi recebida a notícia por Felipe IV, evidenciando a decisão quase imediata de se montar uma armada para recuperar a cidade. Como se deu a organização da mesma, as doações feitas pelos fidalgos portugueses, e ainda listas contendo o nome dos fidalgos que se propuseram a embarcar. O objetivo de mostrar a superioridade da monarquia hispânica nessa relação evidencia a intenção de influenciar a opinião pública. A riqueza de informações das relações é abundante, pois além de descrever em detalhes os acontecimentos de seus principais atores, temos também informações geográficas de onde alguns dos confrontos ocorreram, além de uma noção do viés de pensamento do autor. Essas características tão ricas numa fonte histórica não são exclusivas dessas relações. Outras relações de sucesso trazem ainda mais detalhes, inclusive mapas e figuras. Elas se provam a todo momento, uma riquíssima fonte de informações sobre a invasão holandesa em Salvador, com possibilidades plurais de análise. Obrigado. Obrigado.